Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui no Jardim Veneza para te mostrar essa belíssima oportunidade. Para quem não conhece o Jardim Veneza, fica aqui às margens da Geo 403, entre Goiânia e Senador Canedo, tá? Vai ter um barulhinho aqui que o pessoal do Jardim está cuidando aqui para você, mas quero começar aqui pela fachada, uma fachada muito imponente, com pedra-ferro, toda iluminação aqui para você já instalada, garagem confortável para quatro veículos, dois cobertos, dois aqui na rampa de acesso, eu deixo até a divisória aqui para dois carros, que é na pedra portuguesa, tá? São 220 metros de área construída em um terreno de 403 metros quadrados, então se trata de uma casa um pouco mais exclusiva devido ao terreno, os terrenos aqui geralmente são entre 360 metros quadrados. Esse não, esse é uma exclusividade, lote aí com 403 metros quadrados. Vou te mostrar alguns detalhes do imóvel, em relação ao acabamento, para você dar uma olhada, e no final do vídeo eu vou te falar o preço, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Então, seja bem-vindo a mais um belíssimo imóvel, que está entrando aqui no nosso portfólio. Então, já aqui dentro, porta de madeira com fechadura eletrônica, né? Sala confortável aí para dois ambientes, com pé direito duplo, sanca em gesso. A nossa direita aqui na sala, aqui fica o escritório, escritório com tamanho bom, tá? Ali fica toda a parte íntima do imóvel, na verdade eu já vou te mostrar ela logo, essa parte íntima, depois eu mostro a área de lazer que ficou top de linha. Então tá, primeira suíte, ficou com tamanho muito bom. Banheiro, já vem com a ducha, com box, tá? Água quente nas torneiras, no chuveiro. Segunda suíte, ficou com tamanho também bacana demais. O banheiro segue o mesmo padrão de acabamento do outro. Olha só, nicho também. Agora vem cá, deixa eu te mostrar a suíte de quem faz o Pix. Aquela ali, ó. Vamos lá? Então essa daqui é a suíte de quem faz o Pix, né? É o terceiro suíte, suíte master. Só o quarto, espaço aqui do closet. E o banheiro segue o mesmo padrão de acabamento dos demais. Cuba de sombrem por ducha, nicho. Então ficou muito bom. E esse espaço do quarto aqui, só pra cama e TV. Vamos lá, deixa eu te mostrar agora a área de lazer com a cozinha, que ficou muito bom. Então saindo aqui da sala, você tem aqui a sua cozinha. Uma cozinha com espaço muito bom. Tem a bancada, pra você colocar as banquetas, se você tomar café da manhã, pode colocar o armário à vontade. A parede toda, no cimento queimado. E a integração dessa cozinha com a sua área de churrasco. Olha o espaço que você tem aqui, pra você agradar o pessoal da visita. Você pode colocar uma mesa grande aqui, mais algumas cadeiras e mais do que você quiser. Porque o espaço ficou excelente, tá? Então você pode colocar um painel de TV aqui. A lavanderia ficou bem grande, mais isolada. E aqui, o banheiro. Com banheiro mesmo, banheiro social, com ducha também. Olha isso. E aqui, você abrindo a sua porta aqui, que é a esquadria, você tem todo esse deck maravilhoso. A piscina com aquecimento, hidromassagem, cascata. Olha isso, é uma piscina bem grande. Tem um ponto de ducha ali. Casinha de gás. Tem mais uma jardinagem aqui pra você. Então ficou um espaço muito bom. Olha isso. Então é isso, pessoal. Casa disponível pra venda aqui no Jardim Veneza, por apenas 1 milhão e 300 mil. Três suítes, mais escritório, acabamento top de linha. 403 metros de lote, por apenas 1 milhão e 300. Então corre, agenda a sua visita aí. Eu tenho certeza que você vai se encantar.